Oi lá ministro outro coisa frega frego para tudo aquiás parece conceder para ganhar dinheiro mas você ganha dinheiro tudo aqui para conseguir ganhar dinheiro você ganha apenas acaba eu tento com dentro do bolso se me assar eu entrei Ministro, goste de panguilha d'amo? Ora, eu preciso pedir que eu peguei, rapazinho lá de zona, rapazinho humilde E de barreira na Santa Catarina, em Somali Viva a freita! Já! Se você não percebe, você é vindo aqui a muda para perder Você é vindo em perigo, você está mais Você é vindo em perigo, você é vindo em perigo Você é vindo em perigo, você é vindo em perigo Você é vindo em perigo, você é vindo em perigo Quem? Tudo agora que a gente já muda Demi o vindo em perigo Eu vou dizer que minha família já muda para perder Eu tenho vindo em perigo Tudo agora que a gente basta ter conseguido Polícia, eu esqueço nada, eu espero que a gente crie si Hoje a si, eu estou acertando misthereus Isso fala alho senha, isso todo está Sua corstenção nopicê Que a gente recognise glória, sabe? Como sou a Cézare que a gente percebe? Que eu estou convidando, tudo Que a gente fala, festival de Santa Catarina, Panga Bora, sabe reaction Programs, vocês precisam Eu passei à carga para você que ele é certo minha mano minha mano que ele é certo já já não sai de fogo não se apresenta fogo dentro do dom de fogo lezón e não sai de praia e não sai de somada que ele fazenda em somada mas de grande Deus pega as folhas de paroua eu disse que é bom eu vou sofrer humildade ministro, eu lanço a música a música sabe em somada eu vou te ferrar eu vou te fazer o divincativo eu vou te fazer é isso que eu gostaria da jovem oportunidade que ele é que vocês mandam que ele é por jovem sofrer e se vê é claro não, então tá bom e agora se depois sofrer claro né é claro é claro é claro gosto de que você manda é percebe tudo quem já sabe 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 ok tudo quem já sabe tudo é que a gente já sabe, mas você percebe que se manda, mas o lixo já sai, já não toma câmara, fogo já nunca toma, fogo, percebe que se manda, Lorde, Lorde apanha você, Santa Catarina, viva Lorde, já já, não soube lá, não soube por uma boa brincadeira, o Lorde lá na Santa Catarina, para não mostrar humildade, ok? Quero humildade, sempre viva lhe, é só humilde que temos, quem se lhe percebe agora, muita jura para eles, mas é humilde, amor, é, e a, essa conta, Lorde, de Santa Catarina, para si, para o festival lá na Sisona, para a brinca bonito, essa conta para o presidente de Bila também, se está te chamando, também para fazer grande, para o grande, de mosteiro, para não fazer bonito, ok? Eu soube, mas não sou humilde, praia, tranquilo, Francisco, viva Francisco, oi gajo humilde, homem que anda pé no chão, cumprimenta o povo, ajuda o povo, por que que o gajo é humilde? Estive lá, lá no Seven, eu olho a humildade do Francisco, o gajo manda toda gente para comer, beber, lá na Seven, coisas são caras, o gajo manda toda gente para beber, Francisco, Francisco, presidente de câmara de praia, daqui um é o gajo, meu amigo, como está, de água, ele é um comido mesmo, já, comido mesmo, já, eu olho também, é um gajo humilde, se esse é que é humilde, esse é que está ganha, pra morrer esse é humilde, o povo já cresce, já, humildade, eu não tenho também freita, de somada, da minha zona, que ganha com esse presidente, pra morrer, é um gajo sempre humilde, um gajo que anda pé no chão, cumprimenta a gente, pé no chão, abraça, comemora, e merece, ok? Por isso que gosta de mim, por isso que gosta de mim, não sabem, toma tudo, percebe que essa manha, viva, viva, tudo que é partido, que toma câmara, que toma inteira câmara, o que toma sete câmara, bem tomado, indo liso, sacerdote, parou, viva Lodi, viva Freta, Viva? Viva, viva Francisco Tavarian, viva. Viva Louyá! Luiá Silvão. Anência silvia, Ladevilha, amiguinhosas, a minha PSV, a minha PSV farrainha. viva Jami de buraca, gajo, quem que me adenta o buraco e conta pra Jami Barbeiro, tudo eu está ali, eu estou dizendo, eu estou bom corte, eu estou fazendo bom trabalho, eu estou bem suado, ok? Então, não está para ali, nós é humilde, não mande que a fé sempre, goste-lhe que os presidentes se também tomam, se também tomam, se também tomam a Câmara, pelo monstro MPD, mas é humilde, a humildade que está conta, só isso que faz, eu passei, para não virar o outro, só isso que faz, eu passei, o lixo, lhe, as sejá, naola de 0824, é para a Faissevira, gosta de ler, para a Esbeca, que se toma tudo, para não cabe, para moverse, é humilde, não, meus jovens, vamos falar, murs, quem me pere, é humilde, oi, milha, somada, meus jovens, você só quer que as boas músicas, que rebenda, meus jovens, meus jovens, não me pere, ferramos, tudo aqui, que as partilhas, tudo com o chão, todo esse concentrado, esse ferrão, esse ferrão também mostra ao povo também, mas que tem que dar ganho, é o PSV que tem que ganhar, para ver a comunidade, o APR não é o PSV, é o que dá trabalho, eles estão trazendo a comunidade, eles estão tudo para comer, tudo para comer, então, amor, esse é ruim, por isso que eles perdem, e olha, por isso que eles perdem, porque é freita das barreiras, Francisco, 10 mil de avanço, 10 mil de avanço, 11 mil de avanço, esse é pouco Francisco, esse é pouco Francisco, ele é pouco Fleta, eles estão indo, na sua cameira, eles estão indo, eu nunca tomo. Gostei para Deus dano, sou fé. Gostei para o Pange. Eu espero que estou aí. Eu espero que estou aí para na sua mara, eu estou aí para o Pange. Gostei só fé. Gostei, tudo está resolvido. Gostei para o Pange. Música, tem os bons funinatos. Tem os bons funinatos. Está só o trabalho, um é bom. Já não tenho bom partido, não.